Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias No Teu templo construído de histórias De Teu povo tão sofrido Mas de muita fé Recebeste nossas dádivas Recolheste nossas lágrimas E fizeste uma altar de adoração E louvor da Tua glória E louvor da Misericórdia Que brotou do Teu grande Coração de Pai Pai das Misericórdias Pai das Misericórdias Cante Pai das Misericórdias 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 Pai das Misericórdias